Galera, hoje aqui no Minecraft pessoal eu ganhei um poder muito legal Já parou pra pensar se apenas com um clique a gente conseguisse levantar qualquer estrutura do Minecraft? Isso mesmo galera, hoje a gente vai estar testando esse poder que ficou muito legal Então se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, entre no nosso Discord E também não perca vídeo aqui todos os dias às 11 horas Então, bora lá pro vídeo Muito bem pessoal, já estamos aqui no Minecraft E galera, o nosso poder basicamente se resume a isso aqui Temos esse tridente que teoricamente parece ser um tridente simples, não é mesmo? Só que esse tridente ele tem poderes fenomenais galera, isso mesmo Eu vou testar por exemplo o meu tridente nessa árvore aqui ó Se eu lançar né, na verdade mirar esse tridente aqui nessa árvore diretamente e soltar Ele vai fazer um poder fenomenal galera, olha isso aqui Nossa, a gente consegue literalmente levitar a árvore e deixar ela aqui em cima pessoal Olha só, que maneiro isso aqui velho, nossa E basicamente é isso que a gente vai testar com várias estruturas aqui no Minecraft Pra ver se a gente consegue né, levantar todas e ver como elas ficam Eu já quero começar com um teste aqui primeiramente pessoal Que é pra ver se eu consigo levitar essa vaca aqui ó Deixa eu jogar ela ali Não, não, não Ah, ela vai sair Eu devia ter jogado ela antes Nossa, não puxou ela né Ah, achei que tinha puxado Ai Pera aí galera, deixa eu ver se eu consigo pegar ela bem paradinha aqui ó Eu vou jogar bem aqui do lado ó Tá bem do ladinho dela Deixa eu ver Não, não, pegou a minha chanque Não, não, não Nossa, as chanques elas se ligaram galera Que massa Tá pessoal, vamos fazer outros testes agora Que é o seguinte, parece que ela não pega entidades né Entidades no caso mobs Então vamos testar aqui em outra Ah Aqui do lado temos uma vila pessoal Será que a gente consegue levitar essa casa aqui? Ó, eu vou tacar o tridente bem na porta ali ó Taquei E vamos ver se a gente consegue levitar essa casa aqui Eita Ué Uou Caramba Tá montando a casa, será? Ó Beleza Olha só que louco galera Ele Nossa, que legal A gente montou Na verdade tá mais ou menos a casa aqui né Deu uma desmontada Mas galera, ó que massa A gente tirou toda essa chanque daqui E colocou aqui em cima mano Que legal Caramba, olha essa casa de dois andares Pera aí, eu acho que essa aqui tem que ser um pouquinho mais no meio ó Eu vou mirar exatamente ali no meio pessoal E será que o nosso tridente Ele consegue levantar essa casa de dois andares? Vamos ver, vamos ver ó Ó, tá bom Tá calculando Ó, puxou Puxou a maioria Deixa eu ver Puxou o baú Olha o baú ali em cima Tá montando, tá montando galera Tá montando a nossa casa Beleza, vai montar Nossa Montou Ah, montou mais ou menos né Mas ó Será que o baúzinho tá aqui? Tem aqui o coaching table Será que dá pra usar o coaching table? Não dá não Ó, pera aí Dá pra quebrar a casa Eu não sabia que dava pra quebrar Que louco velho Não, isso aqui é doideira hein pessoal Beleza, vamos fazer outro teste aqui agora Que é o seguinte galera Já testamos aqui Eita Que susto velho Opa A gente podia testar nesse poço aqui né velho Vamos testar na água A água a gente ainda não testou Pra ver o que acontece com a água Quando a gente levita ela Então vamos lá ó Um, dois, três E pow Joguei ali Tá, deixa subir Opa Será que vai sumir tudo? Vamos ver Tá calculando Calculando Ai Nossa foi Vamos ver pessoal Tá montando Olha a água virou vidro Caraca A água virou vidro Que da hora velho Montou o poço Eita Mas deu uma explosão Isso aqui não era pra ter eu acho Montou o poço certinho galera Só não tem a parte de cima Mas acho que é a primeira estrutura Que a gente conseguiu montar certinho né velho Tá galera Vamos continuar nossos testes Eu vi que pra aquele lado ali Tinha um pillager outpost galera Que é basicamente Aquele lugar né Aquela torre dos pillagers Eu queria ver se a gente consegue primeiro Levitar a torre dos pillagers Com ela inteira galera Vamos lá Peraí, peraí Deixa eu ver o negócio Tem um iron golem preso aqui pessoal A gente vai Ai não, não, não Dropei minha arma A gente vai liberar esse iron golem pessoal Levitando aqui Esse lugar Vamos lá Um, dois, três E joguei Acho que foi Vamos ver Vamos ver Levitou Será que vai montar certinho? Libertamos o iron golem cara Caramba Que massa velho Será que vai montar certinho? Acho que tá tudo bugado na verdade né Essa aqui ficou a nossa prisão? Não Na verdade montou a prisão certinha galera Caramba Tá só meio torto Mas montou certinho E libertamos aqui O nosso grandíssimo iron golem Beleza pessoal Tudo libertado aqui Eu quero só ver Ah Eu vou jogar bem aqui no meio Joguei ali no meio Vamos ver O que vai acontecer aqui na toa Deixa eu só ver o que tem no baú O que tem no baú de bom Tem nada Tá pessoal Vamos ver o tanto que ela vai pegar aqui em cima Vamos ver Levitando Levitando Levitou Levitou o pillager Que isso? Ele deu uma levitada também? Caramba Isso aí eu não esperava Isso aí realmente Eu achei incrível Mas eu não esperava hein Que ele ia levitar junto O baú ele foi embora galera Não dá nem pra gente pegar o baú E tá aqui pessoal Basicamente Nossa torrezinha do pillager A partezinha dela né Levitada cara Que da hora Bom pessoal Vamos continuar andando aqui ó Ali tem outra vila NPC Será que naquela vila tem algum lugar Que seja propício Pra gente levitar? Ali tem uma plantação Bem ali embaixo galera Vamos levitar isso aqui 1, 2, 3 Vou colocar bem no meio ali 1, 2, 3 e vai Boa galera Colocamos bem ali no meio Eu sei que a água Ela já levita Agora será que o resto né No caso a plantação também vai? Vamos ver isso agora hein Ó pegou tudo Pegou tudo galera Tá montando ali a plantação Mas parece que não vai né Não vai a semente cara Mas ó que louco isso aqui velho Que da hora Tá montando tudo certinho Vai explodir ó Boa velho Ó Nossa montou a plantação certinho Aqui no meio ó A plantação também Dá pra ir certinho galera Que massa Bom eu queria mesmo agora Pessoal Era um deserto velho Beleza galera Chegamos no deserto E agora vamos fazer Nossos testes aqui Certo? Primeiramente Eu já gostaria de ver Se a areia Ela sobe né Se ela tem a gravidade dela Até porque Como vocês sabem Quando a gente coloca areia Ela teoricamente cai né Então vamos colocar daqui Boa Coloquei E vamos ver Como que ela sobe galera Vou pegar esse chunk aqui mesmo E bora ver velho Tá bom Ó pegou tudo certinho Quadradão E tá montando Tá montando Vamos lá Montando tudo certinho Ó por enquanto parece que cai de boa hein Não tá caindo não Parece que quebramos aqui então A gravidade Olha só que massa Quebrando aqui o quebra cabeça velho Que doido mano Parece que então a areia Ela não tem gravidade aqui Nesse modo pessoal Porque é bom né Dá pra gente poder fazer umas construções maneiras Opa Temos aqui um portal do nether E claramente que nós vamos testar ele aqui Flutuando né Então pô Joguei ali pessoal Tudo certinho E vamos lá Flutuando aqui Beleza 1, 2, 3 E vai Não foi não Mas tudo bem Vamos esperar Ó flutuou Pegou tudo galera Vamos ver se vai formar o portal certinho Tá montando Montando Tá vindo Montou o portal Uou galera Esse aqui foi certinho Olha aqui Caramba Montou tudo certinho Só voltou um obsidian Pra gente poder ir pro nether né Mas tudo bem Bom pessoal Eu acho que Bom pensando nisso Eu acho que nós poderíamos ir pro nether né mano Eu acho que tipo Já que a gente já falou do nether Se dá pra gente pegar aqui Um flinting shield né E umas obsidias E ir pro nether Vamos tentar fazer alguns testes no nether né mano Chegamos galera O que que temos aqui de interessante ó Temos aqui muita lava né Obviamente no nether Eu queria ver se tem alguma estrutura Aqui perto Pra gente poder testar algo velho Deixa eu ver Aqui Bom Encontramos aqui Primeiramente galera A fortress né A fortaleza aqui do nether Só que a fortress Eu já acho que eu queria testar algo diferente Deixa eu ver Aqui Cadê o spawn do blaze Tá por aqui né Tem muito blaze Ali ó Ali Não sei Era pra tá por aqui Bom enfim Vou pegar essa casona aqui E eu vou colocar vários tridentes aqui pessoal Porque eu quero ver o que vai acontecer Então bora Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui Boa galera Eu ferrei tudo Eu ferrei com tudo Mas vamos ver Tá pegou um Vamos ver Meu Deus Pera só formou um Pera aí Deixa eu fazer outro aqui ó Fazer diferente Um na direita Um na esquerda Um aqui E um ali Vamos ver Agora vai ser doido Coloquei um em cada ponto pessoal Vamos ver Meu Deus Tá dando muito efeito Não tô entendendo nada Que tá acontecendo aqui Acho que nem tá acontecendo Pra ser sincero né Mas tudo bem Eu acho que o poder pessoal Ele é limitado velho Bom vamos fazer um teste final aqui pessoal Se a gente tacar o tridente na lava Só taquei Posso ser que aconteça Opa Será que deu? Não sei Eu não sei dizer o que aconteceu Pera aí Vamos fazer um mais na berola aqui ó Um ali Ali ó Aquele aí dá pra gente ver Vamos ver Tá vai calcular Pegou Agora pegou Olha só Galera Que louco Mano Pegou ali o bloco Transformou em bloco laranja velho Nossa Ele pegou uma parte aqui da Da fortaleza E tá montando aqui Vamos ver como ficar Beleza Nossa Montou aqui pessoal A partezinha da fortaleza Olha que doido mano Esse aqui ficou perfeitinho também Pegou uma chunk bem legal Bom pessoal Vamos fazer o seguinte mano Aproveitando que a gente tá Nessa esquema de dimensões Vamos fazer o seguinte Vamos lá pro fim cara Vamos ver o que dá pra fazer no fim Com isso aqui mano Eu acho que o Ender Dragon Vai ficar maluco Quando ele souber Que a gente tem esse poder velho Chegamos aqui pessoal Boa Só que o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou aqui quebrar primeiro Todos os cristais Na verdade eu vou quebrar todos não Eu vou deixar só um cristal E aí eu vou usar esse poder de levitar Porque aí eu quero ver se o cristal Ele vai ser destruído pessoal Com esse poder Vou deixar aquele pequenininho ali na frente Boa galera Agora eu vou usar o poder Bem ali nesse aqui último Pra ver se ele funciona mesmo Coloquei ali do canto Vamos lá Em teoria é pra ele sugar esse cristal Vamos ver o que vai acontecer Ué O Ender Dragon Ué O que aconteceu Ó Ó Ó isso aqui Levitei Caramba Será que ele tá formando junto com o cristal Impossível Deixa eu ver Pera o cristal ainda tá vivo Olha aqui Consegui uma blaze Por que né Não entendi Pera Mas esse aqui tá vivo ainda Ah ele tá vivo E eu quebrei Eu quebrei o negócio com as obsidian Caramba Que louco pessoal Vamos fazer um teste final pessoal Que é a bedrock Vamos jogar ali no meio Ninguém nunca conseguiu mover isso aqui do Ender Dragon Mas a gente vai conseguir ó Vamos ver agora Oh Movemos Não acredito Ó a tocha Mas parece que as bedrocks sumiram Elas sumiram as bedrocks Deixa eu ver Elas sumiram galera Beleza Mas ó Consegui Oita Bugamos o Ender Dragon Muito louco Mas galera Basicamente isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Beleza Se inscrever no canal também pessoal Então é isso Falou Relóis E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri